Se você quer destruir o fungo de uma forma muito agressiva, o que ele faz? Ele gera biofilmes. Biofilmes é como se fosse uma capinha, é um bunker. O fungo se esconde dentro de um bunker, e aí você não consegue destruir ele. Você tem que ser insidioso, você tem que ir destruindo o fungo aos poucos, quase como se não estivesse percebendo isso. E para isso você precisa de um tratamento de longo prazo e baixa intensidade. E a melhor coisa para você utilizar são aquelas plantas, extratos vegetais e óleos essenciais de algumas ervas que têm a capacidade de destruir fungos e bactérias patogênicas também. Então a gente sabe, o orégão, o gengibre, o tomilho, o alho, o alecrim, o alcaçuz, são todas as substâncias que têm essa capacidade. Você pode utilizar isso na forma de tinturas ou extratos, ou também pode usar suplementos. Existem vários suplementos no mercado que já têm uma composição que mata fungos e bactérias patogênicas. Eu falo de alguns, por exemplo, o Micoquil, da Nutérgia, tem um outro da Soria Natural, chama-se Candizan. O Candizan também é muito bom para isso. E tem vários outros no mercado que vocês podem depois pesquisar. Mas basicamente são essa composição de óleos essenciais ou extratos vegetais que têm efeitos antibacterianos e antifúngicos. E é assim que você consegue diminuir uma síndrome fúngica.